O regime tributário pode influenciar a formatação de uma franquia? Sim, o regime tributário não só pode, como ele influencia na formatação de uma franquia. Portanto, no momento em que você estiver estudando a possibilidade de crescer o seu negócio por franquia, é muito importante entender quais são os tributos envolvidos no seu negócio, ou seja, na sua operação, e quais são os impactos que esses tributos trazem, comparando sempre os três regimes tributários vigentes no Brasil hoje. Simples, lucro real e lucro presumido. Em geral, as franquias têm se beneficiado do simples, porque são operações com faturamento até 3,6 milhões de anos, e que, com a carga tributária um pouco mais reduzida do simples, geram melhores resultados. No entanto, se o seu negócio for um negócio de margens muito baixas, ou mesmo com substituição tributária, o simples pode não ser a melhor opção. E aí é muito importante avaliar os outros dois regimes vigentes no Brasil, lucro real e lucro presumido. Legenda Adriana Zanotto